Então são duas coisas que eu gostaria de levantar. A primeira é o que o Pérez está fazendo lá no Santos. É mais bonito você sair. Peça o chapéu. É, pega teu bonezinho e vai embora, por favor. Sim, meus amigos do Futebar, subiu a bandeira, estamos começando mais uma edição gravada em cima da hora, passando para vocês uma gravação já em cima do laço. Por quê? Porque a polêmica saiu na terça-feira, a gente está gravando na quarta para sair na sexta para você, Alexandre de Ochaque, primeiramente, Eduardo Tavares. Quem que vai chamar? Quem vai chamar? Eu vou chamar. Para vocês, meus queridos, o que vai acontecer nesse programa? Qual vai ser a polêmica? Quem vai ser o oferecimento? É com você, Shadow. Ok, Tavares! E no programa de hoje, falaremos sobre a polêmica decisão da Comebol sobre o Carlos Sanches. Um oferecimento Laikabir, a sua melhor companheira. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. Oferecimento Laikabir, meus amigos. A sua melhor companheira. Eu vou pedir para alguém, enquanto a gente vai abrindo as coisas. Qtuts aqui não vai dizer que você está fazendo o torresmo agora, deu bem? Ainda não. Hoje, 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 hoje o nosso Qtuts aqui não consegue conferir aqui que é aquele famoso, glorioso, saudoso torresminho oferecido pelo nosso Eduardo Tavares. Não que ele esteja fazendo. Não, nem que o torresmo seja muito ruim, né? Exatamente, mas ele pelo menos patrocinou esse torresmo. Eu estou vendo você, camisa do Palmeiras, como sempre, camisa do Hart, camarões. E estou muito feliz de dizer para vocês que o Subi a Maneiro recebeu o seu primeiro presente de um fã, meus amigos. Primeiro presente. Diretamente da Polônia, um amigo meu lá da Polônia, meu parente distante. A gente se encontrou faz dois anos de internet, Janusz Kolenda. Muito obrigado por esse presente. A gente se comunica em inglês, porque o dialeto é complicadinho. Está aqui, que bacana, hein? O Légia Marsovia. Isso é, quem não... O Légia Marsovia foi o campeão do Poloneizão agora da temporada. E se você é na tua cidade, na tua região, ou algum país que você foi, tem algum time que você gosta, um time que as pessoas não conhecem muito, envia alguma coisa para nós ou deixe no comentário lá para a gente divulgar aqui e sempre apoiando o futebol amador, o futebol internacional. É, o futebol amador, se quiser mandar, a gente faz também, a dar aquela famosa força, porque hoje, infelizmente, nós temos alguns, temos um assunto muito delicado, muito polêmico, muito questionado, muito falado, que é o caso do Carlos Sanches, né? Temos aqui um representante do time que foi afetado pelo caso do Carlos Sanches, porque, assim, fazendo um retrospecto rápido para você, que ainda não conhece, que não soube, que está vendo toda essa polêmica e você não sabe o que aconteceu, foi o seguinte. Dia 26 de novembro de 2015, o Carlos Sanches foi expulso porque ele foi pegar uma bola na linha de fundo e o Gandula não quis fazer aquela velha catimba que tem os times ali contra o Huracan na Copa Sul-Americana e ele deu um tapa no rosto do Gandula e foi expulso. Em dezembro daquele mesmo ano, ele levou, o jogador uruguaio recebeu uma multa de 3 mil dólares e uma suspensão de três partidas. De acordo com o regulamento disciplinar da Comebol, a suspensão teria que ser cumprida no torneio seguinte, visto que o River Plate não passou de fase contra o Huracan. E daí o que aconteceu? Ele foi para o México defender as cores do Monterrey. Lembrando que pelo River Plate ainda disputou o Mundial de 2015, só que essa competição é organizada pela FIFA e não pela Comebol. Então não teria por que cumprir essa mesma suspensão. Em 2016, quando a Comebol completou 100 anos, ela anunciou uma espécie de anistia e a clubes e atletas e tal, e reduziu a pena dele para somente um jogo. Para quem tinha punições pendentes. Então a pena dele caiu para um jogo e, ocasionalmente, ele teria que cumprir essa suspensão na próxima partida, que foi o jogo do Santos contra o Independiente. Independiente e Santos. Primeiro de tudo, eu queria pedir a opinião do nosso cientista, porque a gente fez uma enquete, se você segue o arroba Subiu a Bandeira, a gente fez uma enquete no Subiu a Bandeira, que vai estar aparecendo em cima da Bandeira, e a gente teve um resultado que deixa um pouco a esperança que vários times, vários torcedores de vários times, deram um parecer favorável para o Santos, né, Alexandre? Primeira coisa, gostaria de comentar meus colegas de mesa, meus colegas de programa. Nossa, que lindo. Gosto muito de estar aqui com vocês, apesar dos pesares. Antes da minha opinião, eu queria deixar aqui um manifesto. Quanto à CBF, a dona CBF, não começar a trabalhar direitinho, aqui eu só vou usar barateira. Nada mais que camisa da CBF, entendeu? Diretoria do Santos. Vocês não estão gabaritados nem para dirigir esse time aqui, ó. Tá? Faz sabor. O time do Santos é amador na sua gestão ali, o responsável por inscrever os atletas. Isso não pode acontecer num time grande, num time caixoteiro do Santos. Porém, um caso desse tamanho tem que ser organizado com rapidez. Você não pode anunciar a pena faltando seis horas para a partida acontecer. O jogamento poderia já ter acontecido na segunda-feira, se estendeu na madrugada. Tem o caso do próprio River Plate, que não foi punido tão bem, né? Exatamente. Foram mais escasos parecidos. O Atlético jogou sete jogos. O Santos se defendeu que o Comet estava dizendo que ele estava livre para jogar. Porém, é um sistema que muita gente não usa. Não é que nem o BID aqui, que todo mundo se baseia pelo BID. Na Comebol, o que acontece? Eles costumam mandar e-mails. Mas aí eu pergunto para vocês, se o Comet não é usado, para que ele serve? Então, são duas coisas que eu gostaria de levantar. A primeira, o que o Pérez está fazendo lá no Santos? Vai embora, por favor. Por favor, Pérez. É mais bonito você sair. Peça o chapéu. É, pega teu bonezinho e vai embora, por favor. O Cuca pode morrer no Santos agora. Pode rebaixar o time que ele vai ficar. Representou bem, né? Representou muito bem a torcida. O Cuca, só um adendo aqui, eu, que já treinou o Palmeiras recentemente, né? 2016, 2017. O que ele sabe é ganhar a torcida de um jeito, sim, sensacional. O Palmeiras, quando passou também por um perrengue, ele chegou na coletiva e falou que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E a torcida compra a ideia e o time também ideou o que deu. Então, o Cuca, ele tem grande chance de continuar, pelo menos com o apoio da torcida. Eu só queria dizer, senhor Coronel Nunes, o senhor aí, presidente da CBF, também já deu o seu tempo aí, né? Com relação ao Santos, a gente vê o Santos, infelizmente, infelizmente, no modelo de futebol hoje, o Santos foi o culpado pela escalação, porque ele teria que fazer consulta. Tudo que acontece o culpado sou eu. Quando o Santos contratou, que foi fazer a inscrição na Libertadores de 2017, de três jogadores, que o nome tá aparecendo aqui embaixo, que foi a Comebol e perguntou a situação. Então foi, infelizmente, foi um agafe da diretoria. Porém, a gente sabe que a Comebol, o prestígio que a Comebol dá pros clubes brasileiros é gigantesco. O caso, ele pode ser considerado injusto pro Santos, mas o Santos tem uma parcela de culpa e ela não é tão pequena, não. Eu acho que tem um erro até crasso do Santos, né? A punição ocorreu, o Carlos Santos tava punido e tudo mais. Cara, já aconteceu tantos casos, até no Brasil. O Chapecoense, ano passado, na Libertadores. Exatamente. Time grande não pode cometer esse erro. É inadmissível. Tem que ter um, dois, três, uma equipe responsável pra isso. A partir do momento que foram definidos os jogadores que estão inscritos na competição, tem que fazer um pente fino em tudo. Porém, a Comebol é a maior... Culpada. Culpada, exatamente. Porque assim, a Comebol, o que ela alegou? No caso do River, ela alegou que ela que não avisou o River Plate que o jogador estava irregular. E o time que enfrentou o River Plate tem até 24 horas pra fazer a denúncia e nenhum time fez. No caso do Santos, ela postou lá no sistema dela, lá... Em 2016. Em 2016, e foi avisado, sim, isso que ela alegra. É. Que o jogador estava punido e tudo mais. Eu acho que ia passar batido mesmo ele jogar. Porque a Comebol... Não tem. Mas como teve lá o jornalista, lá na Argentina, aqui, não sei o que, o Independente... O Independente foi lá e fez a denúncia pra Comebol. A partir do momento que a Comebol... É feita a denúncia pra Comebol. Diz a lenda que ele fez a denúncia. Foi feita a denúncia, a Comebol teve que julgar. E como estava em cima da hora, então foi... De uma hora pra outra aconteceu o julgamento. E, nesse caso, a Comebol falou que a culpada não era ela, por justamente ela ter publicado lá que o jogador estava subindo e o Santos que não treinou o que deu. Outra situação. CBF. Como vocês já comentaram aqui, é nesse momento que a CBF tem que ter o apoio jurídico, um apoio jurídico pra bater de frente, defendendo os times das... Lógico. Porque os times brasileiros, eles são filiados a CBF. Eu achei injusta a punição ao Santos, mas... Até o Santos. Puniu, puniu. Tá de louco. Antes de finalizar, a gente tem problemas de saúde, pessoal, infelizmente. A gente tem alguns abraços pra mandar, certo? Que sempre tá comentando no vídeo, o Bliat, o pessoal do Resenha Esporte Clube. O link deles tá aqui na descrição. É, nós não é um parceiro aí. Eles fazem, eles fazem uma mensagem legal. O João e o Thiago. Já pediram a like a B, vamos ter que mandar uma like a B pra eles. Tem que agradecer. Belão. Estamos felizes com o Fantasma na Série B. Opa, opa. E eles e a gente, né? Eles e a gente também, cara. A gente ficou feliz também. E o Manolo Lira também, sempre tá comentando. Sempre pra gente. E o nosso fã principal, o nosso fã não é o Marcelo Amarante. Ó pra você aqui, ó, Marcelo. Tem um outro fã nosso que aqui, o pessoal veio mexer muito no celular e até nos questionaram. É que mesmo durante a gravação, muitas pessoas sabem o momento que a gente tá gravando, que a gente faz os stories, né? Então eles entram ao vivo com a gente aqui, começam a pedir abraço. Então o Thiago Valiati, lá de Curitiba, tá acompanhando a gente. Então um abraço pra você, continuem com a gente e tamo junto. Mais um abraço, ó. Passou batido aqui o Croni, também tá assistindo a gente aqui, acabou de mandar. Ah, ele sempre comenta também. Tá lá, tá um abração, continuem com a beijé. E eu queria saber que tem alguém, tem alguém que tem um recado. Eu tenho um recado aqui. Antes de você dar teu abraço, muito obrigado. O Santos perdeu a primeira partida ali, num hat-trick maravilhoso, tá com a bola, três gols maravilhosos. Então, o Santos foi eliminado da Libertadores de uma maneira injusta ou não. Então, não é um motivo pra tirar tanto sarro, porque aconteceu toda uma baderna, né? Tudo mais. Mas, por mim, diferente que cai mesmo. Palmeirão passou e não quer demais dizer, né? Não quer demais dizer. Eu nem vou dizer, eu quero que vocês lêem aqui. Últimos lances, Oscar. Pode ser o último ataque do Corinthians. Não, não se colocou, né? Na última ponta, tava na praxata. O Jato só recebe, mas tá falando aqui no ataque do Pernambu. E... Chupa, 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 chupa.